Cadê o Patife? Cadê o Patófase? Por que você sumiu? Onde você está Patife? Eu li bastante essas perguntas ultimamente, né, que deu uma reduzida de conteúdo aqui no canal, como vocês puderam ver. O YouTube está passando por mudanças e aí eu decidi fazer umas pequenas alterações, mas eu vim trazer esse vídeo hoje porque eu tenho uma novidade incrível! É uma novidade realmente incrível, eu acho que vocês vão gostar muito, porque é um projeto que eu estou preparando há mais de um ano. Talvez, é, um ano e um mês mais ou menos, e finalmente ele está saindo e vocês já participaram desse projeto em algum momento. E agora está na hora de voltar, porque agora ele está prestes a ser lançado, jovem! Sim! Se vocês perguntam, cadê o Patife? Eu tenho a resposta para os seus problemas. Eu estou agora em todos os lugares e você pode saber isso em um lugar, que é o meu aplicativo. Sim! O app do Patife está saindo. Mas eu vou falar, não fecha o vídeo ainda. Ai, mais um app de YouTuber só para ver o que ele está postando. É chato, né? Não, não é essa a ideia. O app do Patife está extremamente completo e complexo. Porque esse um ano e um pouco de desenvolvimento não só foi para fazer um feed, né? Então, de fato, quando você abrir o app, você vai conseguir me acompanhar em todas as redes sociais em um lugar só. Então você vai conseguir saber quando vai ser a próxima live, o que eu estou tentando, o que eu estou postando no Instagram, os vídeos, tudo. Você vai saber tudo ali do app, obviamente, que isso é a hora, né? Que esse bagulho me ajuda para você saber aonde estou produzindo conteúdo no momento. Por um botão muito rápido, muito tranquilo, muito simples. Mas a ideia desse app é que ele está totalmente gamificado, jovem. Sim, ele é, obviamente, gratuito e ele é uma experiência totalmente gamificada para você. E como que é essa experiência gamificada? A ideia do app é que você tenha conquistas de acordo com o que você for utilizando o app. E você consegue criar um perfil no app, ou seja, você consegue colocar suas beds, trocar avatares e tudo mais. Então ele é todo gamificado, a estrutura dele é toda uma aventura, uma experiência. Está muito legal tudo isso. E, mais importante que isso, que eu sei que é nessa hora que você está muito ansioso. O app vai ter temporadas, tá? Nem no Fortnite, nem no Rainbow Six, nem nos games. Ele vai ter temporadas. Então as temporadas vão ser, às vezes, mais curtinhas, às vezes mais longas. Não vai ter um período fixo. Mas, no período de uma temporada, você vai ter uma série de conquistas e coisas que você vai fazendo dentro do app. Novamente, tudo de graça. E, no final, a gente vai rankear as pessoas que foram melhor naquela temporada, né? Então quem fez mais dessas tasks que estavam no ESP, essas brincadeiras. Você vai upando de nível. Quanto mais você vai participando, melhor você vai rankeando. E, no final, os ranks dão prêmios. É sério, é isso. Não tem segredo, não tem nada. É um presente meu pra vocês, porque eu sempre quis ter uma maneira da gente poder se comunicar. Todo mundo se entender melhor num app só numa coisa só. Então, qual que é essa premiação? Cara, pode ser qualquer coisa. Pode ser gift card numa temporada. Pode ser um Playstation. O meu primeiro plano é fazer um Playstation e um Xbox One, tá? Playstation 4 e Xbox One. Mas a gente vai conversando isso mais pra frente, quando o app estiver oficialmente lançado. E está em breve. Mas esse é o conceito do app, tá? Foi muito legal. O pessoal da Pixel Wolf fez um trabalho incrível. Eu estou muito empolgado. Eu já vi como ele está. E agora é sua vez de ver como o app está antes dele ser lançado. Jovens, sim! Então a gente vai abrir um período de beta pra garantir que está tudo funcionando. Já que a gente vai ter premiações e ranking. É importante que ele seja redondinho. Então agora é a hora que eu preciso da sua ajuda. E é muito fácil. Tem um formulário no topo da descrição. É só você clicar e preencher ele. É um formulário um pouco técnico pra fazermos este beta teste. Obviamente, né? Que vai ter uma recompensa depois, né? No game, pra quem fizer o beta teste. O link tem no topo da descrição e você vai poder ser um dos primeiros a testar. E eu estou muito empolgado com essa novidade. Certo? Esse é mais ou menos o parâmetro. Tem muitos detalhes. Tem muitas coisas legais que vocês vão ver ao longo do tempo. E eu estou muito feliz de poder anunciar isso pra vocês. Porque realmente está bem próximo do lançamento oficial. Então não perde tempo. Preenche agora o formulário que está aí no topo da descrição. Que você vai ter nessas informações. E aí você pode ser selecionado pra fazer o beta teste antes do app lançar. Tá? Estou empolgado. Estou ansioso. E eu conto com a participação de todos vocês. Mais uma vez, o link no topo da descrição é só clicar. E... Cadê o Patife? Tá no app. Você vai poder clicar lá e você vai saber exatamente onde o Patife está. Olha que coisa linda. Eu estou muito feliz, jovens. Mas... Eu espero vocês. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar um like. Compartilhar com aquele amigo seu que me apresentou o meu canal. Ou vice-versa. Olha aí, que da hora, mano. Vamos poder se divertir juntos. Vai ser muito legal. Bom, confesso que estou muito empolgado. E em breve, novidades. Tá? É isso. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.